Alegria de Tricolor dura pouco e perde no Morumba. Você ainda não está jogando o melhor jogo de gerenciamento de futebol? Conheça o Futebol Team! É um jogo online gratuito com jogadores reais. Nele você vai criar o seu jogador, participar de campeonatos, montar o seu próprio time, desenvolver o seu estádio, treinar o jogador para melhorar suas habilidades, ganhar itens e o melhor, não precisa instalar, porque esse jogo é de navegador. Então não perca tempo, já clica no link na descrição ou use o QR Code e ganhe 600 de energia e 500 mil euros para você já começar virado no track. Faça o cadastro, comece a jogar e seja o melhor! O São Paulo, véi, não tem jeito. Quando a gente pensa que vai engrenar, chega um rival e derruba. Aí vem a crise tudo de novo. Mas começaram mordendo, João. Teve essa cipuada de Rodrigo Neston de fora de área. O Everton arrotou para frente, mas a zaga tira. E continua agora com o Patrick. Ele pinga na área, mas o infeliz que eu não sei quem é, manda por cima. E como diz aquele outro velho deitado, pedra bate em água dura, tanto é mole até que é peia. E Patrick faz 1x0. É trique, Chicó, que depois virou Tricas. Ah, João, então é por isso que chama os tricolor de Tricas? Foi por conta de Patrick? Foi. Aí dentro. Pronto, a partir de agora o Tricas morreu, porque só deu parmeira o resto do jogo todinho. Bola na área. E Verão manda de moleira pra cima de Jandrei. E Pereira Vírus, sempre dando positivo. Dessa vez foi Gabriel do São Paulo. E deu arroz doce pra Danilo. E sobrou pra escapa, que meteu uma cipuada pra fora. E o Verdão só mordendo o osso. Meteu bola na trave. E esse ataque teve um lance curioso. A boleda, que é o caso mais grave de Pereira Vírus no São Paulo, dessa vez salvou o time. Tem que glorificar de pé a igreja. Olha aí, Chicó, você falou que o Tricolor tinha morrido. Reinaldo desembesta na velocidade 5 do Creu. Toca pra Nestor, que manda pra fora. Ai, filha das costas oca. Ainda teve essa cipuada na trave. Agora começa o sofrimento dos Tricas. Bola na área. E mulherada de Gustavo Gomes. Rapaz, esse zagueiro é frechado pra fazer gol. Luan também faz, só que no gol errado. E lá, e aos 50 minutos do segundo tempo, aconteceu o quê? A virada do porco. Tem jeito não, João. São Paulino não tem um pingo de sossego. Sofre mais do que dedo mendio de bebo. Deixe o like nesse vídeo. E não deixe de assistir esse outro com a resenha dos piores momentos da rodada 12 do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí.